Música O governador do estado, Eduardo Leite, reservou a agenda desta quarta-feira para encontros com representantes do funcionalismo público. Foram quatro reuniões. A tarde, Leite esteve reunido com integrantes do CEPER Sindicato e também com lideranças da Federação Sindical dos Servidores Públicos. No Sindicato dos Professores, o governador se comprometeu a estar sempre aberto ao diálogo para tratar dos interesses relacionados à educação do Rio Grande do Sul. A relação de confiança se estabelece de parte a parte, é um caminho de mão dupla. Nós estamos buscando fazer esse gesto e temos sido muito bem acolhidos nos sindicatos, o que de certa forma demonstra a confiança da possibilidade do diálogo. E, como diz a palavra, diálogo é de duas partes, não é monólogo. Então, a gente se dispõe a conversar, o sindicato está aberto à conversação e isso me entusiasma muito, dessa disposição, dessa disponibilidade das partes, porque a tarefa de ajustar o estado para que a gente consiga ter um futuro melhor para servidores públicos, para a população gaúcha, exige que nós tenhamos essa disposição. Nós não vamos conseguir solucionar o grave problema fiscal do estado se nós optarmos pelo caminho do conflito e do confronto, o que não significa que nós temos que anular as nossas diferenças. Mas, de forma leal e transparente, apresentando no que somos diferentes, sentando e dialogando, podemos achar pontos de convergência que já podem gerar grandes avanços para o nosso estado. Eu quero saudar e agradecer aos sindicatos que estão com a mesma disposição que nós temos para o diálogo. Os membros da diretoria do CEPERS destacaram alguns pontos que consideram essenciais para a categoria. A presidente do sindicato, Elenir Schir, vê com otimismo a relação com o atual governo. Esta questão que ele traz de transparência, de olho no olho, de realmente colocar na mesa, as questões me agradam, porque nós temos essa forma também. O diálogo, muitas vezes, poderá ser extremamente duro, mas você pode dialogar de forma dura, mas respeitosa. E essa impressão que nós tivemos hoje de um governo que quer dialogar, mas quer escutar também. E quer dialogar, escutar e que tenha consequência esse diálogo. A primeira impressão nos deixa com essa esperança de que tenha um governo que realmente nos escute, leve em consideração aquilo que a gente fala e, principalmente, que respeite os educadores, a educação e que tenha compromisso com a educação do estado. No encontro com representantes da Federação dos Servidores Públicos, o governador também destacou que é preciso transparência e diálogo. Na sede da Federação, integrantes de cerca de 40 sindicatos filiados à FECERTS participaram do encontro e puderam apresentar demandas específicas de suas categorias ao governador.